Ouvindo a palavra Ele formou a terra É de todo o universo, Ele é dono, Ele é rei Sabe o caminho do vento, avança o tempo e faz regular Porque ninguém faz milagres como Ele faz Se o universo é grande e se Deus é muito mais Seu suspiro é mais forte que qualquer trovão Ele chega um grão de areia voando no espaço É branco de tudo, essa terra, este mundo é Deus É branco de tudo, essa terra, este mundo é muito mais Porque ninguém faz milagres como Ele faz Se o universo é grande e se Deus é muito mais Seu suspiro é mais forte que qualquer trovão Ele chega um grão de areia voando no espaço É branco de tudo, essa terra, este mundo é Deus É branco de tudo, essa terra, este mundo é Deus A CIDADE NO BRASIL